Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito da marcação a mercado, que é uma operação bem conhecida nos investimentos do Tesouro Direto. E para você que não sabe o que é a marcação a mercado, você vai entender aqui no vídeo como funciona, como ganhar dinheiro com essa operação, porque a verdade é que sempre que as taxas dos títulos do Tesouro Direto sobem, isso abre uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro com marcação a mercado. E não é somente com marcação a mercado que você pode ganhar dinheiro dentro do Tesouro Direto, já que com essa subida de taxas você tende a ter taxas obviamente maiores, e assim mesmo levando o título até o vencimento você teria uma rentabilidade bem mais interessante como você vai ver aqui no vídeo. E aqui no vídeo eu vou explicar detalhadamente como ganhar dinheiro com marcação a mercado, o que é e como funciona essa operação na prática, vou explicar também qual seria a diferença entre o investimento levando até o vencimento e o investimento fazendo a operação de marcação a mercado, em termos de rentabilidade anual, qual seria a diferença com algumas simulações. Inclusive eu vou investir na prática em alguns títulos do Tesouro Direto para fazer marcação a mercado, vou explicar o racional por trás dessa decisão, tudo isso nesse vídeo. Então sem mais delongas, bora para o conteúdo. E para começar o vídeo eu vou mostrar aqui para você as atuais taxas dos títulos do Tesouro Direto, de prefixados, IPCA+. Então estamos aqui no site do Tesouro Direto, como você consegue ver, nós temos bem aqui em cima o Tesouro prefixado 2027, depois o Tesouro prefixado 2031, depois o Tesouro prefixado com juros semestrais para 2035. Temos aqui as taxas beirando 11% no 2027 e no 2031, como é um prazo maior, naturalmente a rentabilidade tende a ser maior, aqui é de 11,64%, que é muita coisa, é uma taxa muito interessante. Descendo aqui nós temos o Tesouro Selic, que vai seguir a rentabilidade da taxa Selic, mais 0,1%, 0,14% aqui por conta do prazo ser um pouquinho maior. E os títulos do Tesouro IPCA+, também tiveram uma subida, nós temos aqui o 2029 pagando 6,16%, 2035 pagando 6,05%, 2045 a mesma coisa. E aqui nós conseguimos ver uma inversão da curva de juros, onde no curto prazo você tem uma taxa maior do que no longo prazo. Isso não é uma surpresa muito grande quando falamos do Brasil, que tem um histórico de instabilidade um pouco maior do que outros países. Mas se nós considerarmos economias mais desenvolvidas, esse tipo de movimento é um pouco mais difícil de acontecer, somente em períodos de instabilidade. Agora olhando para o histórico dos preços e das taxas desses títulos, eu coloquei aqui o Tesouro Prefixado 2031, nos últimos 90 dias. Na verdade não dá para ver os últimos 90 dias, porque ele é um título mais novo, né? Surgiu aqui em fevereiro de 2024, e você consegue ver que ele teve um hype de taxas, as taxas desse título subiram bastante, consideravelmente, para falar a verdade. E pegando aqui o preço do título, ele faz um caminho inverso. Por que isso acontece? Porque é uma característica dos títulos pré-fixados, que no vencimento eles vão entregar o valor de R$1.000. Voltando aqui nos títulos, por exemplo, você consegue ver que o Tesouro Prefixado 2031 está nesse momento com um preço unitário de R$481. Quer dizer que esse é o valor mínimo para você investir? Não. O valor mínimo seria R$33,68, geralmente é uma fração do valor unitário. Então aqui você tem esse preço unitário em R$481,21, e a característica desse título é que no vencimento esse preço vai se transformar em R$1.000. Então se você investe R$481,21 aqui, no vencimento você teria exatamente R$1.000, é uma característica dos títulos pré-fixados. Então por conta disso, quando você tem uma elevação na taxa, naturalmente, por uma relação de preço e taxa, você tende a ter um preço mais baixo. E quando você tem uma taxa mais baixa, você tende a ter um preço mais alto. Por isso, aqui no histórico, quando você vê a taxa do título subindo, você naturalmente vê o preço dele caindo. E é justamente esse movimento, essa característica dos títulos do Tesouro Direto que possibilitam a operação que nós conhecemos como marcação ao mercado. Mas antes de eu explicar essa operação na prática e como que você pode ganhar dinheiro com ela, entre outros detalhes, se você está achando esse vídeo útil, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha com algum amigo ou parente que precisa dessa informação também e que também tem interesse nessa operação de marcação ao mercado. E como eu falei, o que possibilita esse ganho com marcação ao mercado é justamente essa inversão entre taxa e preço. Quando você tem a taxa subindo, você tem o preço caindo. E quando você tem essa taxa diminuindo, você tem esse preço subindo. Por isso que geralmente a marcação ao mercado só fica popular quando os juros da economia sobem. Porque isso tende a trazer também uma elevação nas taxas dos títulos do Tesouro Direto. E assim você, historicamente, vai ter taxas elevadas, o que possibilita comprar a preços mais baixos. E eventualmente, quando as taxas normalizarem, caírem em seus patamares, aí você tem um preço consideravelmente maior. E cada unidade do título do Tesouro Direto que você tiver investido será vendido com um ágio, será vendido com um ganho em marcação ao mercado. Marcação ao mercado é simplesmente essa oscilação. E quando falamos de investir para fazer marcação ao mercado, significa que você vai investir em um momento de taxas mais altas e vender posteriormente com taxas mais baixas, ganhando esse ágio. É simplesmente isso. Agora, para mostrar um pouco do histórico das taxas dos títulos do Tesouro Direto aqui no Brasil, vamos pegar um título mais antigo. Tesouro IPCA+, 2035. Nós temos ele há bastante tempo, desde 2010. E ele já passou por bastante coisa. Nós conseguimos ver aqui que as taxas estavam na casa dos 6% lá em 2010, era um período de instabilidade, posteriormente caíram até ali em 2012, 2013. Depois nós tivemos uma série de acontecimentos que acabaram fazendo com que as taxas subissem novamente. E esse daqui é o Tesouro IPCA+, né? Se você olha aqui as taxas atuais, o IPCA está pagando IPCA mais 6%, 6 vírgula alguma coisa, que já é uma taxa muito alta. É uma taxa muito atrativa. Então, olhando aqui, você consegue ver que as taxas chegaram a quase IPCA mais 8%, que é realmente uma taxa muito alta quando consideramos um título do Tesouro Direto, né? Que é emitido pelo órgão de maior segurança no país, o Tesouro Nacional. Então, historicamente falando, essas taxas atuais são taxas elevadas. Eventualmente as taxas caem, como ocorreu em 2012. E nós temos aqui também um outro período, que foi 2019 para 2020, onde as taxas caíram bastante. E quando você tem uma queda nessa taxa, você tem uma subida nesse preço. E naturalmente isso é o que acontece. Pegando os últimos 90 dias aqui, você consegue ver que a taxa desse título saiu de 5,59 para 6,05. Enquanto isso, o preço saiu aqui do patamar de R$2.282 para o patamar de R$2.234. E uma informação importante é que quando você compara esses títulos, você tem o Tesouro IPCA mais 2029, 2035 e 2045. Nesse sentido, qual é o risco que você corre investindo para fazer marcação a mercado? Você corre o risco de você investir nesse momento e, posteriormente, as taxas subirem. E aí você vai ver uma perda financeira, que é não realizada. Só é realizada se você vender o seu título. E, eventualmente, com as taxas caindo, você poderia vender com um ágio, com um ganho em marcação a mercado. E caso isso não aconteça, caso as taxas subam até o vencimento da aplicação, até o vencimento desse título, um exemplo, o 2029, você poderia levar esse título até o vencimento. E aí essa rentabilidade de IPCA mais 6,16 estaria garantida. Mas se você vende antes do vencimento, a tendência é que você perde esse dinheiro por conta das taxas estarem mais elevadas. Então o risco que você corre é de resgatar antes, simplesmente porque você não se planejou para esperar tempo suficiente para as taxas caírem ou, no mínimo, até o vencimento da aplicação. Outra informação importante é que os títulos com prazos mais distantes sofrem mais com marcação a mercado, tanto positivamente quanto negativamente. Então, quando você tem uma subida de taxas e, consequentemente, uma queda de preços, você vai ver uma perda financeira. Essa perda tende a ser maior nos títulos com prazos mais distantes. Se você investisse o mesmo valor no 2029, no 2035 e no 2045, você veria um valor de perda financeira maior no título para 2045. Isso é natural. Então a oscilação em marcação a mercado é maior nos títulos com prazos mais distantes. Por isso que eu geralmente opto por títulos mais intermediários, até porque, no pior cenário, eu levo até o vencimento, que aqui no Tesouro IPCA mais 2029 seria de 5 anos esse prazo. No Tesouro Prefixado 2031 seria um prazo de 7 anos. É possível levar até o vencimento. Agora, vindo aqui na calculadora do Tesouro Direto, a gente consegue fazer uma simulação de algum investimento. Eu vou colocar aqui os dados de algum título. Vai ser o Tesouro Prefixado 2031. Então eu já coloquei o título aqui, a data do investimento vai ser o dia de hoje, 25 de 4 de 2024. Data de vencimento já está aqui. Valor investido de R$10.000. Taxa de rentabilidade no investimento, 11,64%. E aqui a taxa de administração, zero. Vamos colocar aqui a data do resgate antecipado, no dia 25 de 4 de 2025, com uma taxa de rentabilidade de 9% e calcular. E aqui nós conseguimos ver que investindo R$10.000, você teria uma rentabilidade líquida após taxas e imposto de renda de 22,76%. Sendo que o título prometia uma rentabilidade bem menor, de 11,64%. E esse ganho que eu tive foi justamente por conta da marcação a mercado. Quando a taxa do título diminui, você tem o preço subindo. E além disso, teve a rentabilidade no período. Se a gente considerasse aqui uma taxa de 10%, para você ter uma ideia, você teria um resultado inferior. Então seria de 17,44%. Se fosse aqui e caísse apenas para 11%, uma queda de 0,64% na rentabilidade, seria de 12,44%. Então quanto maior é essa queda que você tem no título, na taxa do título, você tem uma rentabilidade maior. Se fosse 7%, por exemplo, daria 34% de rentabilidade. Isso daqui é porque foi o título para 2031. Se a gente pegasse um tesouro IPCA mais 2045, a rentabilidade seria muito maior do que isso. Você pode fazer as simulações aqui, vindo em títulos, calculadora e você cai nessa página. E agora você viu algumas expectativas de rentabilidade com marcação a mercado, sendo realizadas em uma taxa de 9%, de 10%, de 11%, até de 7%, caso no prazo de um ano ela caísse para esse patamar. E isso pode ou não acontecer. E caso não aconteça, caso por exemplo você decida levar o título até o vencimento, qual seria a sua rentabilidade investindo nesse pré-fixado 2031? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Então entrando aqui na minha planilha de calculadora financeira, inclusive se você quiser adquirir essa planilha, o link dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela tem um custo, obviamente, porque é uma planilha de controle completa, mais essa parte de calculadoras financeiras. Mas é uma planilha baratinha e eu coloquei aqui o valor inicial de 10 mil reais, prazo de 84 meses, que seria o prazo de 7 anos. Coloquei aqui a taxa do tesouro pré-fixado 11,64, seu resultado em investir em 10 mil seria de 19.872 reais no final. Ou seja, você quase dobraria o seu valor investido. Com uma rentabilidade dessa é até difícil pensar em investir em bolsa de valores. Por esse motivo o Brasil é conhecido como o país dos rentistas. Você investindo em renda fixa consegue crescer muito o seu patrimônio, mesmo que efetivamente a inflação também seja muito elevada no fim das contas. E como prometido, agora eu vou investir na prática em tesouro direto pra fazer marcação a mercado. Eu vou investir em dois títulos, como você consegue ver aqui eu já tenho esse valor, né? Eu tenho um valor de 5.436,59 reais. Eu vou investir aproximadamente 5 mil reais, né? 2.500 em um título, 2.500 em outro. Clico aqui em investir e aí venho aqui em investir novamente, tesouro direto. Venho aqui na opção do tesouro pré-fixado 2031, que é um prazo que eu não considero tão distante assim. Coloquei aqui o valor de 2.500 reais, ele vai arredondar esse valor. Então deu aqui 2.500 reais e 30 centavos. Aqui você tem mais detalhes do investimento. A rentabilidade tá de 11,75% aqui, né? Tá até maior inclusive. Vou clicar em investir, confirmar. Já enviei essa ordem. Agora eu vou investir aqui no tesouro IPCA mais 2029. Então venho aqui, coloco o valor também 2.500 reais. Ele arredonda. Vou colocar então 2.521 reais. Clico em investir, confirmar. Pronto, acabei de fazer esses dois investimentos. E assim eu fiz mais um investimento que vai compor os meus investimentos do tesouro direto pra marcação ao mercado, aproveitando essas altas taxas de rentabilidade desse momento. IPCA mais 6,16% e pré-fixado pra 2031, que seria uma taxa de 11,75% que eu peguei aqui nesse momento. Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Alguma informação que tenha sido útil pra você. Se foi, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esses investimentos. Se você investe ou não pra fazer marcação ao mercado. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.